Música Bom galera, a gente tá aqui com a bandinha de Dadó, que acabou de se apresentar no palco do Macom do Circus. Eu tô aqui com o Zé, o baterista, e com o Mauro, que é o vocalista. Bom, guris, eu queria saber assim, ó, da onde que surgiu esse nome da banda, né, que é tão diferente? O nome surgiu, na verdade, de uma brincadeira que o público fez com a gente nos nossos primeiros shows. Nos nossos primeiros shows a gente fez pra ser uma trilha sonora pra um espetáculo de circo, né, de número circense, a gente fazia trilha sonora. Só que como a gente tocava mal pra caramba e não ensaiava direito, só tinha o carisma do público, o público carinhosamente nos chamou de bandinha de Dadó, e aí dali pra frente a gente não tinha como colocar outro nome. Todo mundo começou a nos conhecer por esse nome. Sim. Legal. E, guris, assim, ó, se vocês pudessem definir um pouco o que é o Clown Music, que é uma coisa também bem diferente, inusitada, né, e, assim, ó, também, onde é que vocês tiraram a inspiração das músicas, das performances? A inspiração das músicas é meio Chico Xavier, assim, ela foi vindo, a coisa foi acontecendo, a gente foi se entregando, foi brincando, e a coisa começou a acontecer. O Clown Music a gente chama o nosso estilo de música, que é um estilo de música despretencioso, uma música simples, uma música fácil de ser digerida e que incorpora também a presença cênica e a história do palhaço. Os erros fazem parte também da Clown Music. E eu conversei antes, é, com uma menina que foi no Morro Stock e se declarou fã número um de vocês, disse que veio aqui, quando ficou sabendo na internet, disse que veio enlouquecida pra cá, e eu queria saber, assim, me conta um pouquinho do Morro Stock, que foi tu que organizou, né, como é que é esse festival? Bom, é, a aparição da Bandinha aqui, primeiramente, ela foi realmente de surpresa, assim, a gente veio pra fazer uma surpresa também, foi bem interessante. E o Morro Stock, ele é um festival que reúne, desde os nomes clássicos do rock gaúcho, com bandas novas, com bandas de rock da região, do Rio Grande do Sul, do Brasil e também do exterior, que é uma celebração ao rock, né, basicamente, é onde o pessoal fica três, quatro dias acampado, lá em Sapiranga, no pé do Morro Ferrabrás, tem voo livre, fica naquele clima de harmonia, de descontração, de intercâmbio, conhecer nova gente, vem gente de todo o estado, também de fora. É um festival que tem essa raiz e esse intuito, né, de celebrar o rock and roll. E foi pro quarto ano, ano que vem vamos fazer a quinta edição, segue firme e forte lá em Sapiranga. Legal. E, guris, como vocês mesmos falaram na apresentação, vocês não foram convidados pro Macondo Circus, né? E por que esse interesse por Santa Maria? Porque até porque, pelo que a gente viu, vocês têm um público muito fiel, né, que gosta bastante de vocês. E por que esse interesse por Santa Maria, assim? Não, essa aí, que nós não fomos convidados, é uma grande brincadeira. E automaticamente é uma verdade, porque a gente foi convidado e se convidou ao mesmo tempo, né? Então, isso tudo... Ai, vamos ser atropelado pelo trem. Cuidado aí, hein, câmera-me. Não vai ser atropelado pelo trem. Então, a gente veio, a gente gosta realmente de Santa Maria, a gente tem um carinho muito especial aqui pela cidade, pelo Macondo. É bem bacana, é um prazer pra nós estar aqui hoje. Legal, muito obrigado, pessoal, pelo show. Alegrou mesmo, pessoal. Obrigadão. Lá vem o trem. Música